Olá, gente! Sábado por aqui, eu já tô como? Indo passear, né? Hoje é o aniversário do pequeno Enzo e eu vou filmar pra vocês lá e pros pais também guardar isso como recordação, né, gente? Ele tá completando um aninho de vida, né? Que Deus abençoe, que dê muitos anos de vida e muita saúde pra esse pequeno. Gente, bora lá que eu vou filmar tudinho pra vocês esse dia, tá? De passeio mesmo, né? Curtir uma festinha de criança que é ótimo, né? É tão gostoso e vou levar vocês juntinho comigo. Bora lá? Olha, gente, eu vou filmar pra vocês tudinho lá, né? Porque muita gente tem interesse de alugar esses lugares pra festa, né? E esse sítio fica localizado aqui em Tapevi, bem próximo, né? Aqui da gente de Carapuíba, região aqui de Barueri, tudo pertinho, né? Então, quem tiver interesse vai conhecer aqui no vídeo, né, como é o local, tá bom? E aí, gente, chegamos. Nossa, tá ventando demais por aqui, né, ó. Tá bem gostoso, tá calor, né? Minha mãe. Vamos festar. Vamos festar. É, né? Tá gostoso hoje, né? Só ventando demais. E aí, nego? Olha o papai aqui, ó, como tá, ó. Olha aqui, até, ó, pertinho do Mickey. O que que tá produzido, né, ó, com a roupa? Olha, gente, aniversário, a gente tá dormindo. E aí, gente, aniversário, a gente tá dormindo. E aí, gente, aniversário, a gente tá dormindo. E aí, gente, o espaço é bem ústico, né, bonito. Bem legal, bem aconchegante, né? Ó, aqui, ó. Tem um espaço aqui na churrasqueira. Não vai dar pra falar muito, porque tá muito barulho, né? Então, vocês não vão me escutar muito bem, tá? Aqui, é, pra festa é ideal, né? Pra uma quantidade menor, familiar, fica bem aconchegante o ambiente. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Olha, gente, essa é a entrada, né? Mas, o que a gente chega, né? Tem a parte que estaciona os carros, que fica aqui embaixo, ó. Ali ficam os carros, ó. Tem um campo, de futebol ali, ó, pra criançada jogar, né? E aqui, gente, ó. Pra vocês verem direitinho, né? A gente chega, né? Entrando aqui, um espaço bem rústico, né? Bem legal. E aí, gente, olha aqui, tem esse portãozinho que dá essa entrada pras piscinas, né, ó. É infantil, o Ricardinho tá ali, ó, aproveitando. E ali pros adultos, né, gente, ó. Voltando. Vamos entrar. Ali tem outro espaço, ó. Nossa. Aqui, ó, a visão pra vocês, gente. Olha, ó. Ali fica a cozinha, lá no fundo, ó. Tem uma cozinha, ali é lá o quarto, né? E aqui a churrasqueira, gente. Olha, ó. Aqui ficam os churrasqueiros. Pessoal, que adoram a carninha. A tia babando ali, ó. Piquinho, continua a dormir. Que sonho. E aqui, ó, decoração do Mickey. Linda. Linda. Vou mostrar pra vocês aqui. Pode ser que não... Que sonho. Que sonho. Onde que é a cozinha. Tchau. Onde que é a cozinha. Vou chegar por aqui pra entrar na cozinha E aqui fica mais um espaço pra família dormir, gente A mãe tá se arrumando ali, as pressas Aqui fica a casa nos fundos, né? A passada do salão, um pouquinho Pra dormir, né, gente? Aqui, ó, olha, gente, aqui tem quatro quartos, né? Pra dormirem, ó Tem esse aqui, o primeiro Aqui, ó, o lixo, um solteiro, um banheiro E saindo aqui, tem mais dois na lateral aqui E o outro ali, ó Banheiro lá também E tem outro aqui Nossa, olha esse, gente Cheio de beliche Olha aqui, ó E todos tem banheiro Que legal, né? Olha Muito legal Aí, saindo aqui Tem o banheiro aqui fora também E a mãe segue se arrumando Um pouquinho pra vocês aqui, agora eu vou comer, né? É hora de almoçar É hora de almoçar Tá a Julinha aproveitando É, gente, ó Tem uns brinquedinhos aqui pra distrair as crianças, né? Espaço é o que tem aqui, né? Pra criançada explorar, aproveitar o lugar, né? Jogar bola Fazer bastante coisa aqui pra cansar a criançada, né? Olha o pequeno, ó Onde que tá, gente? Só dá ele de pequenininho, né? Pode ver uma bola também Que é aproveitar o lugar, né? Onde tiver bola pra ele tá ótimo Onde que tá, gente? Onde que tá, gente? A gente partiu casa, né? Enquanto tá claro, eu vou levar o carro, né? Então tem que ir mais claro, né, gente? Eu não tenho muita experiência Tchau! 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 Tchau!